Toda essa pesquisaiada, entre muitas aspas, resultou na querida Realmente Som, que desde o ano de 2017, leva a público bem diverso, o melhor da canção de todos os estilos, trazendo bandas e músicos da cena daqui da cidade. Como é que é realmente estar aos pouquinhos, sendo mais um recanto onde a música de fato se faz presente na vida das pessoas e na vida da cidade como um todo, um lugar de referência? É muito sério você, hoje em dia, depois que o mundo se transformou, depois da pandemia, você alicerçar e organizar e ter uma estratégia para que tanto o artista que toca e faça o seu trabalho seja bem remunerado, quanto toda uma equipe técnica que trabalha para que o evento aconteça e toda uma equipe de pessoas que virá receber os shows. Por enquanto, no meio da pandemia, a gente não dá para prever. A Realmente Som é uma festa que eu criei, que é o nome de uma fita que eu tinha Realmente Som, que eu mesclava bar com Beatles, com Gal, com Pink Floyd, com Kim Crimson. Daí o nome Realmente Som, que é o som que você realmente gosta de ouvir. Eu sou melômano, que é um cara viciado em música, então eu gosto sempre de apreciar novos sons, aprender mais coisas. E a Realmente Som foi um espaço que eu criei para a volta dos Anjos de Vidro e aproveitar para que novos talentos ou até mesmo pessoas mais conhecidas exponham o seu trabalho. A festa funciona com três artistas por noite e depois, no final, a gente tem a Jam Sessions. Fizemos as nove primeiras edições no Casarão Floresta e depois, da nona edição até a décima quarta, fizemos no Gandjalapa.